O trenzinho do vovô A Peppa e o George vieram brincar no jardim da vovó e do vovô Que barulho é esse? O vovô está fazendo alguma coisa? Olá, Peppa e George Vocês chegaram bem na hora Porque eu acabei de terminar Você acabou de terminar o quê? Eu vou mostrar Uau, um trenzinho de brinquedo Não, não é um brinquedo Essa é a Gertrude É uma miniatura de locomotiva Mas ela não precisa de trilhos para andar? Ah, não Eu coloquei rodas de carro na Gertrude Assim ela pode ir aonde quiser Vovô, nós podemos andar na Gertrude? Podem subir Vamos a todo vapor Tchauzinho, vovô Até mais tarde A Peppa e o George adoram o trenzinho do vovô O trem do vovô faz tchu-tchu Tchu-tchu-tchu Tchu-tchu-tchu O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu O dia todo E os porquinhos no trem fazem roink, roink, roink Roink, 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 roink Roink, roink, roink E os porquinhos no trem fazem roink, roink, roink O dia todo Aqui estão o Danny e o vovô Olá Olá, Danny Bora, vejo que tem um trenzinho de brinquedo Como? A Gertrude não é um brinquedo E como é que vai esse seu carrinho? Carrinho, você disse O meu caminhão reboque é um veículo de verdade Vovô, será que eu posso andar no trem? Você que sabe, Danny Você prefere brincar de trenzinho do que... Obrigado, vovô Até mais tarde A dona coelha está dirigindo o ônibus escolar E à esquerda, podemos ver algumas colinas com árvores Olá, pessoal Olá, Peppa Todos os amigos da Peppa estão aqui Nós podemos andar no trem Ah, eu estou fazendo um passeio educacional com as crianças Por acaso o trem é educacional? Ah, mas é claro que é Ah, agora, crianças Levante a mão quem quiser andar no trem Eu, eu, eu E levante a mão quem quiser ficar no ônibus Está bem Todos vocês podem andar no trem Eu vou seguindo vocês E o trem do vovô faz tchu-tchu-tchu 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 O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu O dia todo Mas quanta lama Não queremos ficar atolados É melhor pegar outro caminho É só um pouco de lama Vamos lá, Gertrude Você consegue Vamos lá, ônibus Você consegue O ônibus atolou na lama Ah, puxa Olá, dona coelha Está tudo bem? Eu estou atolada Você pode me socorrer? Mas claro O seu caminhão tem força pra isso? Mas é claro Conseguiu? Ah, não Precisamos de um veículo com muito mais potência Será que eu posso ajudar vocês? Eu posso resolver isso sozinho, mas muito obrigado Eu tive uma ideia O trem do vovô Pig pode me tirar da lama Ah, boa ideia, dona coelha O trenzinho do vovô vai tirar o ônibus da lama Vamos a todo vapor Vamos lá, Gertrude Vamos lá, Gertrude Viva! Ha, ha, muito bem Impressionante o que um trem de brinquedo pode fazer Como? Eu já disse A Gertrude não é um brinquedo A nossa Gertrude é o melhor trem que existe no mundo todo O passeio do Ted A Peppa e sua família vão passear O papai aprontou um piquenique Peppa, George, já arrumaram as suas coisas? Sim, eu vou levar o Ted Dinossauro! Se levarem seus brinquedos, vão ter que tomar conta deles Tá bom, mamãe Estamos prontos? Sim, papai! Então vamos lá! Dinossauro! O George esqueceu o Sr. Dinossauro Ah, George, tem que cuidar melhor do Sr. Dinossauro Dinossauro! Todos vocês têm certeza de que não esqueceram mais nada em casa? Sim, papai! Ted! Eu esqueci o Ted! Onde você deixou o Ted? Acho que foi em cima da mesa da cozinha Peppa, você tem que cuidar melhor do Ted Ted! Lavamos nós de novo Todos prontos? Sim, papai! Lavamos nós! Esta é a área de piquenique Chegamos! Viva! Adoro este lugar para piquenique Ele é tão tranquilo e sossegado É a Zoe com seu pai, o Sr. Zebra, o carteiro Olá, Sr. Zebra Trouxe o nosso correio? Hoje não tem entrega Hoje é a minha folga Ney! Nós vamos fazer um piquenique Nós também Já sei Por que não fazemos um grande piquenique? Isso! Mas que piquenique divertido Mamãe, o George e eu podemos levantar para brincar com a Zoe? Sim, Peppa Zoe, eu trouxe o meu Ted Eu trouxe o meu macaco O, o, o Dinossauro! Tem um conjunto de piquenique de brinquedo Vamos brincar de piquenique? Ah, são os patos Eles sempre aparecem quando fazemos um piquenique Olha, tem suco de laranja de mentirinha E tem bolo de mentirinha também É, é bolo de mentirinha E é muito bom Puxa, acho que os patos não querem bolo de mentirinha Ah, puxa Assim então sobra mais para o macaco Para o Sr. Dinossauro e para o Ted Hum, que delícia O macaco diz É o melhor bolo do mundo Peppa, George, hora de ir embora Tchauzinho, Zoe Tchauzinho Estamos prontos? Sim, papai Nós também temos que ir, Zoe Sim, papai Xícara, pires, macaco, Ted Oh não, você não devia estar aqui, Ted A Peppa esqueceu o Ted dela de novo A Peppa e sua família chegaram em casa Ah, já dirigi bastante por hoje Agora só quero relaxar, pôr os pés para cima e assistir um pouco Ted, eu esqueci o Ted Ah, Peppa Agora o papai vai ter que dirigir de volta até o local do piquenique Ah, sim, é claro É o Sr. Zebra, o carteiro Eu achei que hoje fosse a sua folga, Sr. Zebra E é a minha folga Mas a Zoe tem uma entrega muito especial para a Srta. Peppa Toma aqui, Peppa O que é? É o Ted Você esqueceu o Ted E nós trouxemos ele para casa Obrigada, Zoe Eu acho que o Ted fez um passeio bem agitado Mas, Peppa, você precisa cuidar melhor dele Tá bom, mamãe Você é um Ted muito levado Você tem que prometer para mim que nunca mais vai desaparecer de novo Desculpa, Peppa Eu prometo A correspondente A Peppa e seus amigos estão na escolinha Crianças, quem quer ter um correspondente? Eu! O que é um correspondente? Um correspondente é uma menina ou menino para quem você pode escrever cartas Esta menininha mora na França O nome dela é Delfine Asno A Delfine Asno pode ser minha correspondente? Mas é claro, Peppa Viva! Ainda é de manhã bem cedo O Sr. Zebra, o carteiro, está entregando uma carta na casa da Peppa Correio! A Peppa e o George adoram quando o correio chega Está endereçada a Srta. Peppa Pig Essa sou eu Mamãe, você pode ler para mim, por favor? É claro É uma correspondência da Delfine Asno Minha correspondente O que ela diz? Bonjour, Peppa Comment ça va? Mamãe, por que está dizendo essas palavras estranhas? É francês, Peppa Quer dizer, olá, como vai você? Mamãe, o que mais ela diz? Pode deixar Jaime, les princesses et jouers avec mes amis Papai esperto Eu sou muito bom no francês O que quer dizer? O papai está limpando os óculos para ver melhor as letras Não adianta Não consigo Quer dizer, eu gosto de princesas e de brincar com meus amigos Mas era isso que eu ia dizer Eu quero falar francês E por que você não fala com a Delfine? Como? O telefone dela está aqui na carta Oba! A mamãe está perguntando se a Peppa pode falar com a Delfine Alô? Bonjour Bonjour O que eu digo agora, mamãe? Comment ça va? Comment ça va? Tchauzinho Au revoir Au revoir O que foi que ela disse? Ela falou francês Bonjour, George Comment ça va? A Peppa está dizendo como vai em francês Dinossauro Não, George Não é assim que se fala francês É de manhã E o Sr. Zebra está entregando cartas na casa da Peppa Correio! Viva! Pode me dar a minha carta da Delfine, por favor? Sinto muito, Peppa Mas hoje não tem carta pra você Quem será que está chegando aqui? Bonjour Eu sou a Delfine Asno Eu vim aqui ver a Peppa É a Delfine! Bonjour Bonjour, Peppa Estes são mamãe e papai E este é meu irmão de dia Bonjour Estes são minha mãe e meu pai E meu irmãozinho George Olá Dinossauro Dragão Fala francês, Sr. Pig Eu sou muito bom no francês Ah, por le sport J'adore l'équipe de fou de Paris Quelle est votre équipe de fou préférée? Ah, sim Delfine! Nós podemos ir brincar de pular em poças de lama A Delfine não entendeu o que a Delfine disse A Delfine não entendeu o que a Delfine disse Poxa, tudo é tão diferente em francês, papai Vamos, Peppa J'adore l'équipe de fou de Paris Ah, era isso que eu queria te mostrar, Delfine Aqui nós chamamos isso de ficar pulando em poças de lama J'adore ficar pulando em poças de lama também Todos do mundo inteiro adoram ficar pulando em poças de lama Reciclando Sr. Touro, o lixeiro, está recolhendo o lixo É de manhã cedinho Por isso, Sr. Touro tenta não fazer muito barulho Mas o Sr. Touro não consegue A Peppa e o George estão acabando de tomar café da manhã Que barulho é esse? É o Sr. Touro, o lixeiro Olá, Sr. Touro Olá, Sr. Touro Olá, pessoal Eu já vou Muito lixo para recolher Tchau Tchau O Sr. Touro esvaziou a lata de lixo para nós Ótimo Agora vamos arrumar a mesa Podemos ajudar, mamãe? Claro que podem Vou jogar essa garrafa vazia na lata de lixo Peppa, pare Por quê? Não se joga a garrafa na lata de lixo Ela pode ser reciclada O que isso quer dizer? Todas as coisas que não usamos de novo Botamos na lata de lixo para o Sr. Touro Mas todas as coisas que podem ser usadas de novo Colocamos nas caixas de reciclagem A vermelha é para os papéis A azul é para todo tipo de alumínio E a verde é para os vidros Peppa, você tem uma garrafa Em que caixa deve colocá-la? Ah, na verde Isso É divertido Agora é a vez do George Pode achar um jornal para a caixa vermelha? O George quer reciclar o jornal do papai Espere um pouco, filho Eu ainda não acabei de ler o meu jornal Daqui a pouco pode pegá-lo Ah, tá bem Pode levá-lo, George O jornal é na caixa vermelha, George Agora que já juntamos o bastante Podemos ir ao centro de reciclagem Viva! Vamos lá! A mamãe está com as garrafas A Peppa está com as latas de alumínio E o George está com os jornais Estão todos prontos? Sim, papai! Então vamos lá! Agora nós vamos fazer reciclagem Das latas Garrafas Dos jornais Agora nós vamos fazer reciclagem Este é o centro de reciclagem da Dona Coelha Chegamos! Viva! Olá, pessoal! Olá, Dona Coelha! Vocês vieram fazer reciclagem? Sim, viemos Que ótimo! Vamos lá! O que a Dona Coelha está fazendo? Ela está reciclando os carros velhos e enferrujados Uau! Quem sabe me dizer onde se colocam as garrafas? Na caixa verde Isso mesmo! E as latas são na caixa azul Muito bem, Peppa O George quer reciclar os jornais Tá bem, George Você pode colocar os jornais Isso! Agora chega de reciclar por hoje É Vamos pra casa Onde é que está o nosso carro? O carro da Peppa desapareceu Para trás! A Dona Coelha está reciclando o carro da Peppa Para! É o nosso carro! O quê? É mesmo? É! Nosso carro não é velho nem enferrujado Eu sou uma boba mesmo É que eu adoro reciclar É! Nós também! Mas também adoramos o nosso carrinho É! E o nosso carrinho também nos adora Não é? Não é? O escritório do Papai Pig Hoje é um dia especial A Peppa e o George vão visitar o escritório do papai Papai! O que você faz no seu escritório o dia todo? Muitas coisas divertidas Vão ver Este é o prédio onde o papai trabalha Chegamos! Viva! Sim! Olá! É o Papai Pig Olá, Papai Pig Também posso apertar o botão? É claro, Peppa Sim! Sou eu! Olá, eu! Entre! Meu escritório fica no último andar Temos que usar o elevador Eu posso apertar o botão? Acho que é a vez do George Aperte o botão de cima, George O elevador está levando a Peppa, o George e o papai para o último andar Uau! Último andar Portas abrindo Este é o escritório do papai Olá, pessoal! Olá, Papai Pig Olá, Papai Pig O Sr. Coelho e a Sra. Gato trabalham com o papai Hoje eu trouxe comigo duas visitas muito especiais Peppa e o George Mas que honra! Vamos começar o passeio Sr. Coelho, podemos começar na sua mesa? Mas é claro que podem O meu trabalho tem a ver com números Eu pego papéis que são muito importantes Eu pego um carimbo E depois eu carimbo os papéis Uau! Que trabalho ótimo que o Sr. Coelho tem Será que posso carimbar um pouco? É claro! Eu vou pegar um papel para você Aqui tem papel Talvez seja melhor usar papel em branco Prontinho A Peppa gosta de usar o carimbo Gosto de fazer o trabalho do Sr. Coelho Vamos continuar Agora é a mesa da Sra. Gato Olá, Peppa e George Olá! Meu trabalho tem a ver com desenhar formas no computador E depois eu imprimo essas formas E aqui tem outra cópia Obrigada Que trabalho ótimo a Sra. Gato tem Será que eu posso tentar? Acho que agora é a vez do George Isso mesmo, George É a sua vez de trabalhar O George está fazendo triângulos azuis Agora nós imprimimos Gosto de fazer o trabalho da Sra. Gato Querem ver a minha mesa agora? Sim, por favor Esta é a mesa do papai O meu trabalho é bem complicado Eu pego números grandes, transmuto eles E calculo o coeficiente de carga deles O trabalho do papai parece ser muito importante Você usa carimbo, papai? Não Você usa o computador? Não Mas uso caneta de colorir Papai, podemos desenhar com as suas canetas? Boa ideia A Peppa e o George adoram desenhar com a caneta de colorir Vou desenhar uma casa E o George vai desenhar um dinossauro O George sempre desenha um dinossauro Dinossauro Puxa vida, agora já são cinco horas Está na hora de ir para casa Puxa vida, mas que casa linda você desenhou E que dinossauro feroz O George e eu fizemos o trabalho do papai E fizeram muito bem Gosto de fazer o trabalho do Sr. Coelho E gosto de fazer o trabalho da Sra. Gato Mas gosto mais de fazer o trabalho do papai A Cápsula do Tempo A Peppa e seus amigos estão na escola Hoje nós vamos fazer uma Cápsula do Tempo O que é uma Cápsula do Tempo? Uma Cápsula do Tempo é uma coisa que vai mostrar às pessoas no futuro como nós vivíamos Como? Vamos colocar coisas especiais nesta caixa E depois vamos enterrá-la no jardim da escola Ela vai crescer? Não, Suzy A Cápsula vai ficar lá durante muitos anos E que coisas vamos colocar aqui dentro? Revista Muito bem, Peppa Música Muito bem, Suzy Brinquedo Uma moeda Celos Uma cenoura? Você gosta mesmo de cenoura, não é, Rebeca? Sim Todas essas coisas são ótimas para mostrar o nosso cotidiano Madame Gazela, como vai ser o futuro? Como você acha que vai ser? Eu acho que no futuro eu vou morar na Lua E todos os meus amigos vão lá me visitar E eu vou pilotar um foguete grande Olá! Olá! Agora vamos gravar um vídeo para as pessoas do futuro Digam alô ao futuro Olá, o futuro Você já deve estar morando na Lua agora E passando as férias em Marte? E voando por aí em foguetes grandes Maravilha! Está quase na hora de ir para casa e todos os pais já chegaram Mamãe, papai, fizemos uma cápsula do tempo Ah, papai Pig Chegou bem na hora de nos ajudar a cavar um buraco Sim, mas claro O papai está cavando um buraco no jardim da escola para a cápsula do tempo Pronto Podemos tirar a caixa agora? Ela ainda vai ficar enterrada durante muitos anos Ah, mas eu não posso esperar tanto Peppa, você é igualzinha ao seu pai quando era pequeno Eu sou? Sim, eu lembro de quando era professora dele Você deu aula para o meu pai? É, eu dei aula para todos os pais de vocês, não é? Sim, madrinha gazela Quando seus pais eram pequenos, eles também fizeram uma cápsula do tempo Fizemos e a enterramos perto de uma árvorezinha Podemos pegar ela? Sim, acho que a enterramos bem aqui Oh, eu achei que era uma árvore bem menor Isso já foi há muito tempo A árvore cresceu um pouco Achei alguma coisa É a nossa velha cápsula do tempo Viva! Mal posso esperar para abri-la Para trás, crianças Sim, madrinha gazela O que temos aqui? Oh, uma revistinha Essa era a minha revistinha favorita E um brinquedo de lata Meu brinquedo favorito Música? Meu disco favorito E uma cenoura muito velha É minha Boa escolha, mamãe E uma fita de vídeo dos seus pais quando eles eram pequenos Quem é esse porquinho de óculos? Ah, esse é o Papai Pig Ah, e essa sou eu Olá, ao futuro Você tinha uma voz engraçada Vocês já devem estar morando na lua Que papai bobinho Fazer cápsulas do tempo é divertido E achá-las é mais divertido ainda E aí Eu be coming lá E aí E aí E aí E aí